Fiatropa, partiu quebrar tudo aqui em Trê-Rio, valeu, Zux Club, vambora! Que tal dar tempo de compromisso? Vem curtir a vida de solteira comigo, moço, eu não Quero me meter na relação, mas não vale a pena dar moral pra vacilão Mostrar pra ele que hoje tu tá bem demais, e serei duvidado que tu é capaz, então Você chuta o balde, nós mete o louco, se é dia de baile, história, olha o troco Tu vem ficar comigo só por um momento, é proibido se envolver com sentimentos e tal Desce, 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 desce com tesão, senta, 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 vai travando a gocetinha Sem a cidade fica dirigida, traco a boca e putaria, vem que te avira e tal Desce, 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 desce com tesão, senta, 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 vai travando a gocetinha Desce, 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 desce Se alterar comigo, moça, eu não Quero me meter na relação Mas não vale a pena dar moral pra vacilão Mostrar pra ele que hoje tu tá bem demais E ser duvidado que tu é capaixão Você chuta o balde, nós mete o louco Se é dia de baile, cai, olha o troco Tô vendo ficar comigo só por um momento É proibido se envolver com sentimentos, então vai Desce, 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 cortesão Senta, 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 vai travando a gocetinha Senta de ficar dirigida, atraco a boca, puta aí, vem que te avida então Desce, 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 cortesão Senta, 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 vai travando a gocetinha Senta de ficar dirigida, atraco a boca, puta aí, vem que te avida então Desce, 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 desce Senta, 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 vai travar na bucetinha Sem a sede fica dividida Traga o amor pro putari Vem com ti a vida e Gaiola eu troco Vem com ti a vida e Tom, vai, vai, vai Uh, dararão, uh, dararão Uh, dararão Tchurururão, tchurururú Tchururururú